O programa Você Sabe Fazer está começando e nessa edição você vai acompanhar mais uma matéria sobre alimentação saudável em uma conversa muito interessante com a nutricionista da Emporium Produtos Naturais. E mais, tudo sobre o evento de gastronomia que está chamando muito a atenção da cidade. Fique por dentro do primeiro prêmio Talento Gastronômico. E já para avisar, este será nosso último programa aqui na TVBF. Isso mesmo, pela grande repercussão na internet, estamos fazendo algumas ótimas mudanças no programa e fico muito feliz em compartilhar isso para vocês. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Eu sou Carol Meyer e vou apresentar para vocês hoje uma matéria sobre alimentação saudável com a Emporium Produtos Naturais. Veja só! É grande a variedade que encontramos hoje em dia nos supermercados para passar no pão ou em torradas. Mas nem sempre são opções saudáveis. Quem vai nos dar essas informações é a nutricionista. Veja só! É possível usar uma pasta ou um patê saudável para usar em pães ou torradas? Sim. Hoje a gente já tem várias opções mais saudáveis, mais naturais que podem substituir aí opções mais tradicionais, né? E que às vezes vinham ricas em alguns ingredientes não tão interessantes para a saúde. Quais são esses ingredientes e a composição? Muitos deles vêm com alguma oleaginose, então com alguma castanha. Ou a base é castanha do Pará, castanha de caju, a base pode ser o coco, pode ser uma manteiga mais saudável, pode ser um gergelim. Então varia bastante. Hoje a gente tem bastante variedade nesse sentido e já dá para a gente ter sabor e valor nutricional agregados. E qual que é a diferença entre os patês tradicionais para esses patês saudáveis? Normalmente eles vêm com menos sódio, que é bem interessante, né? Eles vêm com menos açúcar, prevenindo aí algumas doenças. E uma questão bem importante, esses patês, essas pastas mais saudáveis, elas vêm com uma... normalmente não vêm com algum aditivo químico para dar garantia de durabilidade. Então muitas vezes eles têm uma validade um pouco menor, porque não tem aditivo químico para isso, né? Isso é uma grande vantagem. Quais são os benefícios que esses patês podem trazer para a saúde? Então, utilizando uma versão que vai ter menos açúcar, menos sódio, sem conservante, nós vamos prevenir uma série de doenças, inclusive evitar, por exemplo, o ganho de peso desnecessário. E existem opções mais benéficas para diabéticos, hipertensos ou para aquelas pessoas que querem emagrecer? Sim, sempre que a gente utilizar versões que vêm com, por exemplo, açúcar de coco, ou versões sem açúcar e sem adoçantes artificiais, versões que não venham com uma quantidade aumentada de sódio, então sem esses aditivos. Isso vai ajudar tanto aquela pessoa que quer prevenir ou tratar uma patologia como diabetes ou a hipertensão e vai ajudar bastante também no processo de emagrecimento. Porque mesmo que ele não tenha um valor calórico reduzido, só o fato de ele não ter um determinado conservante que vai comprometer, por exemplo, o funcionamento intestinal, isso já facilita uma perda de peso mais saudável. Quais são as opções que tem na Emporium? Nós temos hoje opções à base dessas oleaginosas, como eu comentei, versões totalmente sem açúcar, versões com algum tipo de açúcar orgânico, uma quantidade bem pequena de um açúcar de coco, um açúcar demerara, que já é melhor. Temos geleia que não tem nada de açúcar ou também uma quantidade bem pequena. Algumas opções que são ricas em proteína e gordura, que pode ser associado com mel ou com melado, por exemplo. Então, sempre que a gente utiliza uma torrada, um pão, e a gente faz uma combinação de pão, por exemplo, e geleia, ou mel ou melado, um exemplo, nós estamos combinando carboidrato com carboidrato. Se eu colocar, por exemplo, um tahine, que é uma pasta de gergelim associada, eu estou agregando proteína e gordura, o que deixa essa refeição mais saudável. Para quem não quer elevar muitos níveis de açúcar do sangue, previne bastante e pode ser uma forma da gente prevenir o ganho de peso também. Então, aqui nós temos algumas opções desses patês, dessas pastas, que eu comentei que são mais interessantes para a saúde, né? Vamos falar de alguma delas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um patê salgado de berinjela e aqui uma pasta de cacau. São versões à base de biomassa de banana verde, o que causa bastante saciedade, e tem alimentos funcionais, quer dizer, o fato de a gente consumir esses alimentos, nós estamos melhorando a nossa saúde, fazendo com que a gente tenha prevenção de doenças, porque além de serem saborosos, a gente tem valor nutricional agregado. Além dessas opções, tem também a opção à base de coco, que é a manteiga de coco e o óleo de coco. Qual que é a diferença deles? O óleo de coco, ele é o óleo extraído do coco. A manteiga, ela é batida até ser transformada em manteiga. Então, é toda a polpa do coco batida até transformar numa manteiga. São duas opções bastante saudáveis e também duas opções interessantes para a gente utilizar aí em pães ou torradas, por exemplo. Além disso, uma combinação que eu gosto bastante é essa pasta de gergelim, que é o tahine. Nós temos algumas opções, algumas marcas, com o mel, por exemplo, que é um açúcar natural. Então, o tahine, ele tem um sabor neutro e o que se sobressai é o sabor do mel. Mas na combinação dos dois, eu tenho carboidrato e proteína, não somente o carboidrato do mel. Por exemplo, numa torrada, se eu fizer a associação dos dois, eu melhoro bastante o valor nutricional. Vera, o que nós temos aqui na mesa? Então, para demonstrar que existem realmente opções saudáveis e gostosas, nós temos aqui na mesa um creme de cacau. Se assemelha, então, a essas versões tradicionais, porém, um pouco mais amargo, porque a ideia é diminuir um pouco a quantidade de açúcar. Mudar o paladar doce das pessoas para um paladar um pouco mais refinado, que curta um pouco mais esse sabor mais amargo do cacau, do chocolate meio amargo, né? Então, nós temos esse creme aqui, que é uma boa opção para colocar numa torrada ou num pão e utilizar num lanche da tarde ou até num café da manhã. Então, já que temos aqui, vamos experimentar aqui para conhecer o sabor também, né? Vamos chamar também o cinegrafista, vem, Charles. Vamos experimentar também aqui. Vamos experimentar também. O que que doce, Charles? Muito bom, muito gostoso, tanto é biscoito quanto também é doce. Muito bom. O chocolate, ele fica bem mais, sente bem o gosto do chocolate amargo, né? E quais são as diferenças para as pessoas entenderem um pouco mais do que que a gente está experimentando aqui? Então, a base desse creme é biomassa de banana verde. A banana verde, como ela é rica em amido resistente, ela dá mais sensação de saciedade e não eleva muito os níveis de açúcar no sangue. Então, para um diabético, para uma pessoa que quer manter ou perder o peso, é bem interessante. O cacau que está presente é rico em triptofano. O triptofano é o que aumenta a produção natural de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quem consome uma pasta com essas características, normalmente fica menos ansioso por conta dessa quantidade de triptofano. Então, ficou curioso para saber o sabor dessa torrada aqui com o chocolate e o cacau? Então, venha até a Emporium Produços Naturais. Acompanhe agora um grupo de rap que mostraram o que eles sabem fazer. E o melhor, eles fizeram um improviso cantado para nós do programa Você Sabe Fazer. Olha só que legal! Vocês vão conhecer agora um grupo de rap e eles cantam num improviso. O programa Você Sabe Fazer vai conversar com alguns dos participantes deste grupo para conhecer um pouco mais da história deles. Olá, meu nome é Felipe. Sou vocalista do grupo PDR e tenho 20 anos. Felipe, por que PDR, que é o nome de vocês, né? O que isso significa? Na verdade, assim, PDR é uma abreviação do nome que a gente deu, que seria Partido dos Rimadores. Então, a gente pegou, abreviando, pegando a primeira letra de cada palavra e juntando com um PDR. E há quanto tempo que existe este grupo? Este grupo, na verdade, nós já se conheciamos faz tempo. Só que o grupo em si foi formado em torno de uns dois, três meses. E vocês, desde o início, já eram um grupo de rap e improviso? Isso, a gente mandava rima, improviso, tentava escrever ali uma letrinha ou outra, só que individualmente, como grupo mesmo, daí faz uns três meses mesmo. Olá, eu me chamo Raul. Sou vocalista do grupo PDR e tenho 18 anos de idade. E, Raul, vocês já se conheciam antes ou como que surgiu, como que foi criado este grupo? É, nós se conheciam, assim, nós mandávamos um som, inclusive, juntos, entendeu? E, do nada, vem a ideia de fazer um grupo, entendeu? Já estamos mandando um som aí, fazer um grupo, começamos a ensaiar e começar, aos poucos. E como que funciona a apresentação de vocês? Como que é feito? Ah, geralmente é apresentação de rima, nós apresentamos nossas músicas novas, que fizemos agora de trabalho, entendeu? E viemos com rima e é mais ou menos assim. Felipe, agora a gente sabe que improvisar não é fácil, né? O que vocês fazem para surgir e ter essas ideias na hora do improviso? Primeiro, a rima surgiu como uma brincadeira, que eu e ele já se conhecem faz tempo. A princípio, era uma brincadeira nossa de um ali ficar brincando com o outro, para a gente arrancar a risada dos amigos. Aí, depois, a gente começou a ler mais, ter mais, como que eu posso dizer, adquirir mais conhecimento para a gente poder escrever e mandar o improviso. Aí, o improviso, ele vem já com o ritmo, já. Você pega o ritmo e você consegue improvisar. Claro que não é todos que conseguem, mas também não é impossível. Qual a principal característica de vocês? Ah, do nosso grupo, eu acho que é o improviso, a rima. PDR, né? Partido dos rimadores, é. A nossa quebrada, onde nós moramos lá, entendeu? Já a molecada lá, todo mundo conhece a gente. Sim, entendeu? Para nós é legal, entendeu? Tipo, as primeiras pessoas a fazerem isso lá, porque poucos fazem isso. Nós começamos a fazer isso onde nós moramos lá, entendeu? Lá em Piracuara, lá em Curitiba. Então, agora vocês vão conhecer um pouco mais do que eles sabem fazer. Mostrem o que vocês sabem fazer. Pode ser? Pode ser. Olá, meu nome é Giovanni. Sou violonista e vocalista do grupo Partido dos Rimadores. Tenho 27 anos. Salve, que salve. Olá, sou o BJM. Me encontrabaixista do grupo PDR e tenho 21 anos. Vou puxar, que eu vou puxar. Ó, ó, ó. Sem improviso, nós faz a vera, porque vem talento de novo agora. Manda rima sincera, não para o tempo. É desse jeito, manda pesado, você tá ligado, não adianta o regime. Salvamos agora mesmo lá, pra Caroline. Escrito no YouTube, mas manda pesado a vera. Tantando agora, bolado, você tá ligado, mas sincera eu vou deixar agora. Pra rimar com nós, o Felipe. Vem na voz, vem feroz agora, o moleque é chique, é VIP. Mas canta, mas fala a humildade. Chega agora mesmo na habilidade, na sagastidade de verdade. Porque tem o dom na voz, pode pá, que é a bisseleca. Chega mandando cantando assim, maqui que não tem treta. Não tem treta, eu continuo cantando, rimando, pensando o da legal. Enquanto tá gravando, eu vou cantando da hora, soltando a minha imaginação. Enquanto isso, escuto o som do violão. A Caroline Meyer lá do YouTube. E eu que mando aqui agora, vou formando meu fã clube. Meu fã clube, eu vou formando sem intriga. Um salve aqui pra Joinville e outro lá pra Curitiba, fechou? É isso que eu faço. Demonstro pro rap, cultura, parceiro. E é meu espaço, é o espaço que eu faço. Quieto, tá quieto na humildade. Me manda, cê tá ligado, demonstra pra atividade. E atividade desse jeito que nós faz a rama de Curitiba. Um salve a Coração da Catarina. É desse jeito que tá ligado. Bom de pesar do que nós já surgimos. Se um dia Deus quiser imaginar. Em todo o Brasil, o bagulho é muito zica. Agora acontece, se gostar do vídeo do canal e se inscreve, fortalecendo, cê sabe. E o bagulho tá no naipe. Porque desse jeito, meu mano, se gostar, até dá o like. Isso aí, PDR, Kisley MC. Macóia, voz, gelo, violão. BJM no Beatbox. Desse jeitão. É isso. Salve Caroline Meyer, salve todo mundo. E agora vamos falar de um evento para você anotar a data na sua agenda e participar. É o Prêmio Talento Gastronômico que chegou em Joinville para ficar. Mas é daqui a alguns segundos após o intervalo. Eu gostaria de convidar vocês a conhecer nosso buffet de segunda a sábado. com um cardápio variado, 30 tipos de salada, 18 acompanhamentos, 6 tipos de carnes todos os dias. E também contamos com o nosso buffet de sobremesas livre. 4 tipos todos os dias. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência. Dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais. Agora tem uma dica para você que quer fazer uma festa. Você sabe dos copos de acrílico ou plástico? Praticamente todos os eventos estão usando estes produtos. Até como forma de lembrancinha. Leveza, durabilidade, alta resistência e um visual incrível. Além disso tudo, o uso de utensílios domésticos de acrílico ou plástico geram segurança para a sua família. Não acham? Resistentes à queda e de alta durabilidade. Minimizam o risco de acidentes domésticos, produtos atóxicos, de fácil higienização e produzidos com matéria-prima 100% reciclável. A empresa GIC Plásticos faz. Brindes corporativos, copos para casas noturnas, lembranças para casamentos, aniversários, formaturas, entre outros. E o mais interessante é que você pode personalizar. São infinitas as possibilidades de uso. Você já viu um casamento que não fosse fotografado ou filmado? Provavelmente não, né? Eu quero te falar de uma empresa que registra estes momentos tão especiais. A Solomon Junior Filmes está há 10 anos no mercado e quer registrar este seu momento tão especial. As inscrições já encerraram. Foram 24 chefes gravados, 12 chefes no doce e 12 chefes no salgado. Cada chefe fez uma receita diferente e inovadora, mostrando o que eles sabem fazer. Ao total foram 72 vídeos. Alguns desses vídeos você já pode acompanhar na página do evento no Facebook. E os outros serão com as receitas de todos eles. A votação online está a todo vapor. Acesse a página e vote no seu chefe preferido. Serão dois vencedores. Um na categoria salgado e outro na categoria doce. Estes vencedores ganharão um prêmio no dia do evento. Vai querer ficar de fora? Anota aí, dia 30 de novembro, no V12 Lounge. Para adquirir seu convite, que lhe garante um jantar delicioso, entre em contato agora pelo telefone 9995 4532. Assista alguns dos chefes que participaram. Olá, meu nome é Cássio Alberto. Eu tenho 26 anos. Trabalho no ramo culinário há 7 anos aqui na cidade de Joinville. E o meu prato é a tradicional sobremesa italiana tiramisu, mas com um toque brasileiro. E eu mereço levar este prêmio, porque além de ser uma amante da arte culinária, nos meus pratos eu procuro sempre agregar novos sabores às tradicionais sobremesas. Oi, eu sou o Jonathan Matheus Thomas. Trabalho na área há mais de 6 anos. Hoje eu vou fazer o bolinho de tapioca com queijo coalho, leite de coco, doce de leite e sorvete de rapadura. Eu mereço ganhar o prêmio, porque valorizo os ingredientes brasileiros da melhor forma possível. Meu nome é Maria Clara Pereira Lid. Eu trabalho há 3 anos na área de confeitaria sem glúten e sem lactose. Hoje a gente vai fazer um brownie sem glúten e sem lactose recheado. E eu mereço muito ganhar o prêmio, porque eu trabalho com muito amor. E eu quero levar alegria e sabor para as pessoas que têm intolerância alimentar. Oi, meu nome é Maria Eugênia. Trabalho na área há 6 anos. Me formei há 3 anos em gastronomia. O prato de hoje é arroz com feijão, mas eu modifiquei ele um pouquinho. Então eu fiz um purê de feijão branco, arroz negro, costela desfiada, chips de couve e uma farofinha com pó de bacon. E eu acho que eu mereço ganhar pela criatividade. Meu nome é Priscila. Eu trabalho há 4 anos na área. Sou formada a 1. O nome do meu prato é Mil Folhas de Legumes com Peixe e Salada Verde. E eu mereço ganhar esse prêmio, porque eu me empenhei bastante, eu pesquisei bastante. Eu fiz com muito amor e carinho. E é um sonho, né? Eu me chamo William Stort Vieira, eu tenho 30 anos, sou natural de Joinville e trabalho há 12 anos como cozinheiro na cidade. A minha receita é confit de marreco, com risoto de pinhão e linguiça blumenau. e eu mereço levar o prêmio, porque eu tento defender a gastronomia da nossa cidade, usando ingredientes típicos da nossa região. Olá pessoal, me chamo Gerson Alves Alexandre, trabalho há 7 anos no ramo gastronômico. O meu prato principal é o pão de vinho. Por que mereço ganhar o prêmio? Porque eu trabalho com muito amor e carinho para os meus clientes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.